Olá povo de Deus, Maranatá vem Senhor Jesus, hoje 1º de junho de 2023, estamos aqui mais uma vez nessa caminhada dos 48 anos de aniversário do grupo Maranatá, evangelizando o evangelho pregando Jesus Cristo, e hoje nós tivemos, temos um grupo de trabalho que vem fazendo reuniões, encontros e estamos aí fazendo algumas lives também, tivemos a primeira live com o padre Aquiles Ren, o famoso Kiko, que tanto o pessoal quer, um dos pais do Maranatá, que era o paro, que era o vigado da época, da década de 70, quando o Maranatá foi criado, depois posteriormente na segunda live tivemos Dom Plínio, também de Pacuti, que passou como seminarista pela Parangaba, e hoje é bispo em Picos, no Piauí, e para a alegria nossa, nessa caminhada, hoje temos aqui a presença do padre Fernandes, que também nasceu no Maranatá, era um excelente, deixava a gente de boca aberta, com inveja, dos dribles, que era um excelente jogador de futebol de salão. Aí eu quero, vamos ouvir aqui um pouco da parte espiritual dele, como é que foi a vocação dele, e como é que ele está hoje como padre lá em São Paulo e tudo mais. E também temos aqui na nossa participação também a nossa irmã amiga, também Inês, também Nascimento, que vai nos ajudar nesse debate com o padre Fernandes. Estamos aguardando a entrada do Ademir Costa, da Raimunda, do Paulinho e também da Paula, né, com o seu esposo. Mas eu queria pedir para iniciar aqui a bênção do padre Fernandes, para a gente dar início aqui, que o Espírito Santo nos ilumine. Pedro Fernandes, por favor, dê seu boa noite. Então, boa noite a todos vocês, a nossa gratidão aí ao Luiz, né, que proporcionou, Luiz, juntamente com você, todo esse trabalho, assim, eu parabenizo quem teve essa iniciativa, viu? Mas vamos, antes de tudo, fazer a oração que nós sempre fazíamos lá naquele salão baroquial, naquela sala, sempre às 17 horas, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos diretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Padre Fernandes, dê aí, boa noite aí, o pessoal que tá morrendo de saudade de você, todo mundo fala de você na Parangaba, e a gente não tem notícia sua, você passa aqui nas carreiras pra visitar a mamãe e os irmãos aqui, e vai logo embora, e a gente precisa de um pouco mais de tempo com você aqui. Dê aí o seu boa noite pro pessoal que tá nos assistindo, que tá vindo aí, depois eu passo pra Inês e aí a gente entra no canto. Como é que... Dê aí o seu boa noite aí. É incrível. O que eu, pelo menos, a minha vontade aqui era lhe dar um abraço bem grande. Mas diga lá, como é que está? Então, primeiro, como eu falei inicialmente, antes da oração, parabenizar aqueles que tiveram essa iniciativa de fazer essa comemoração aí, né? Agradecemos também toda a estrutura do Luiz, que tá aí junto com o Luiz, certamente fazendo essa parceria, e ele falou, né, que já entrevistou pessoas bacanas, pessoas importantes, e eu fico muito feliz de ter esse apoio aí, porque na nossa geração, nós não tínhamos apoio nenhum dessa área da comunicação, a não ser o Ademir, que ele era a pessoa responsável lá na sala de imprensa da Arquidiocese, lá no seminário da Abrainha, ele tinha esse trabalho lá. E ele fazia um bom trabalho nesse sentido. Ele é que era o cara dessa área da comunicação. Exatamente. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito grande pelos momentos que vivi com o Grupo Maranatá. Aliás, o Grupo Maranatá, ele passou a ser a nossa segunda casa. Exatamente. A gente tem boas recordações. Eu fico... E aí, eu vou ouvir aqui a minha irmãzinha Inês, porque a Inês era a nossa orquestra, a nossa cantora de música, era com ela mesma, a voz e tudo mais. Inês, você sumiu aí a imagem, mas pronto. Pronto. Aí, eu sempre adivinei a sua voz, a sua voz, nos cânticos da missa, nos cânticos, nos ensaios, me lembrando com a Zélia, com a Lucinha, com aquele grupo. Como é que você está? Dê aí as suas novidades e dê aí o seu abraço aí para quem está nos assistindo, Inês. Inês, tem que ligar o teu som. O teu som está... Ah, eu pensei que ele tinha desativado e ativado. Pronto, está ligado, está ligado. Ok. Então, eu estou dizendo assim, que eu estou agradecendo o convite que foi feito, e não sei se foi coincidência ou não, mas foi justamente no dia que o Fernandes estava também, né? Foi coincidência, sei lá. Deus, né? E o Mara Natal foi, para mim, assim, um caminho que eu consegui seguir adiante. Era uma coisa que eu amava muito. Agradeço muito a Deus em primeiro lugar. E a Zélia, a Zélia foi que me colocou nesse meio, né? Porque eu era muito tímida. Na época que eu entrei, eu acho que eu tinha 18, 17 anos, não sei. E eu, quando criança, eu gostava de cantar, mas nunca, jamais pensei que eu fosse, assim, ficar à frente de um grupo, né? E, graças a Deus, deu certo. As missas que a gente cantava aí aos domingos, né? Ensaiava aos sábados, né? E no domingo a gente cantava. E o caminho que eu segui foi nos corais, né? Eu participei de muitos corais aqui em Fortaleza. E tenho muita saudade de tudo isso, porque, avaliou, me realizei. Com certeza, me realizei diante de tudo isso, né? Que bom, Inês. O padre Fernandes estava falando aqui do Ademir Costa. Eu não sei por que ele está convidado. Espero que ele ainda entre aqui na nossa conversa. O Ademir Costa é formado de jornalista, né? Já está aposentado. Mas, na época que o padre Fernandes estava falando, ele tinha um programa da Arquidiocese, da Rádio Assunção. E ele fazia a movimentação de comunicação de todas as igrejas, das comunidades, da Arquidiocese. A gente tinha uns encontros das foronias, dos jovens e tudo mais. Foi uma época, assim, fantástica. E eu queria que o padre Fernandes...